Fala galera, tudo bom? Estamos aqui de volta. Hoje eu vou falar rapidamente sobre um acessório que chegou específico para microfones, shotguns ou microfone boom. Esse acessóriozinho, qual é a função dele? Você adiciona um microfone aqui dentro, ok? Para que? Geralmente o pessoal utiliza esse tipo de acessório para fazer gravações em movimento. O que acontece? Você vai adicionar aqui e a pessoa está fazendo um movimento. Então todo movimento, se você não tiver esse aparelho, vai trepidar e vai causar ruído na sua gravação, porque a captação do microfone é muito sensível. Então geralmente o pessoal mais da linha profissional, que trabalha em produtoras e fazem divulgações de vídeos promocionais, eles utilizam esse acessório quando precisam fazer uma gravação em movimento, porque ele elimina toda a trepidação do ruído. Então o áudio capta com muita maior qualidade. É incrível que um detalhezinho como esse faz toda a diferença na sua edição, na sua gravação em movimento. Então está aqui o pessoal, a gente tem disponível esse suporte, onde estabiliza o ruído da sua gravação. A gente tem aqui disponível no Mercado Livre e também aqui na nossa loja, na Avenida Farrapos 302. Valeu, obrigado a todos, um abraço. Legenda Adriana Zanotto